com essa chuva. A gente está na borda do vórtice ciclônico de altos níveis, esse sistema aqui que continua influenciando no tempo até quinta-feira. Aí depois ele vai se desmanchar, então quem está na borda recebe chuva por enquanto e aí depois que esse sistema se transforma numa área de baixa pressão. Só que essa área de baixa pressão vai trazer reflexo para o Paraná, para a gente nada de mudança em relação ao vórtice ciclônico. E aí hoje o tempo fica assim, chuvoso a qualquer hora do dia. A gente percebe que está um pouquinho até mais claro aqui nessa lateral que é onde está a nossa região, por isso são os acumulados um pouco menores, mais baixos. E olha só a expectativa para algumas cidades. Hoje faz 28 em Franca, Bebedouro com máxima de 30, assim como em Morragudo e também Sertãozinho. Todas essas cidades com chuva a qualquer hora do dia, volumes expressivos entre 10 e 16 milímetros. Se a gente observar aqui terra roxa, olha só, 30 graus hoje, 31 na quarta e na quinta e o que chama atenção é a quinta em relação ao volume de chuva. No radar apenas 3 milímetros, isso porque esse vórtice ciclônico, também conhecido como Vecam, ele se desmancha, ele se desfaz e aí não interfere em relação a essa chuva mais forte, mais carregada aqui para a nossa região. Pessoal de Jabuticabau, 30 graus de máxima hoje, 31 na quarta e na quinta-feira termômetros entre 17 e 31, também só com esses 3 milímetros aqui no radar. Jardinópolis.